É um processo mais facilitado. Eu imagino que, mesmo sendo teoricamente quebre a neutralidade, mas eu imagino que isso vai passar. Porque você não está censurando ninguém, você está favorecendo, e aí entra naquela coisa de beneficiar por uma questão comercial. Mas é contrário a retecionar para a transformação. Então, o marco civil da internet, o brasileiro, ele passou por Dilma Rousseff, seguiu para o Congresso, não tem nada certa para ele se tornar uma lei, se tornar, enfim, entrar no marco legal brasileiro. Mas eu imagino que isso deve acontecer ainda esse ano. E ele foi acelerado, eu imagino também, por causa dos recentes episódios de hackeamento de sites do governo. Comecei há um mês, dois meses atrás. Apesar de terem sido grupos meio que desorganizados, disseram que fazer parte do grupo sério, mas não era, e não hackearam, assim, pegaram informações tão fundamentais assim, pegaram coisas que criaram lucas, mas enfim, a gente vai acelerar, eu imagino, por causa disso. Tem uma consideração que, assim, aquela coisa do pânico estabelecido pela vida, né? Assim, a galera, você vê um monte de coisas assim, como se fosse o fim do mundo, né? Assim, e na prática a única razão que invadiram esses sites do governo é que a segurança deles é muito livre, né? Exclusivamente em concatência. Não é outra coisa, assim, e não é a que o Fábio já fez, entendeu? Porque ela fala de dar conta de mão sobre isso, assim. Nessa esteira, o Lazarela ainda tentou uma nova investida, né? E é o que acontece. A lei Lazarela, ela tá parada, tá parada no Congresso, ela ainda vai ser analisada, mas como a Presidenta aprovou algo que é diretamente contrário, e ela própria, ela e o mundo dela são extremamente contra essa proposta de Lazarela, imagina-se que ela não vai passar, mas vai ser uma briga. Vai ser, é o segundo passo. Na verdade, essa aprovação de ontem foi apenas um passo para que ela seja aprovada no Congresso e se torne, enfim, o Brasil tem um marco legal. E, a partir daí, vai ser a briga para o marco jurídico, o marco penal. Vai ser outra história. Eu tava pensando aqui antes...